Música E o programa Rover Fashion veio a São Paulo, exatamente no Shopping Guatemi, o último piso para conferir a coleção da Iodice, outono e inverno 2011 e entra o Valdemar comigo, já com o sapato na mão, porque ele disse que o Sul é craque no assunto Tudo bem, Valdemar? Tudo bem e você, tá bom? Mais uma bela coleção? É, com certeza absoluta Eu quero começar pelo calçado, porque todo mundo sabe que o polo calçadista do Rio Grande do Sul é maravilhoso e esse sapato é feito lá, né? E como elas gostam, bem fino, bem alto Então é um abutinado, bico bem fino, com uma meia pata e depois você tem um salto dourado, agulha A Galisteu adora isso Não é a Galisteu, a Galisteu também Mas qualquer mulher adora isso Quem é que não adora um dourado? É verdade Me conta, glamour, fetiche, como é que vem essa mulher? A coleção, a coleção ela nasce de um punk romântico Então o início da coleção é couro É couro misturado com malha, com tecido É vestido com taxas Taxas de... Taxas e ilhoses Essas taxas são pirâmides com relevo E aí, a gente... Eu vou até pegar o vestido aqui pra mostrar pra vocês Aqui, ó Olha o vestido Aí já tá no fundo, fetiche, couro Que gostam muito no Rio Grande do Sul Com outras costas É bem degotado Até a altura da cintura Até onde o diabo deixa É verdade, Valdemar Vamos mostrar que já tá na mão aqui Esta pele Que tá apostando muito em pele nessa estação, Valdemar Com certeza Eu tô apostando na pele de coelho Isso aqui é um overcoat Aquela gaúcha que for viajar pra fora E também no Rio Grande do Sul, né? Vai no festival de canela Olha aqui, ó Tá bom? E aqui já tem a foto da menina aqui Que já fez a prova de roupa Como fica no corpo E com aquele abutinado preto Vou mostrar aqui, Valdemar Que ele separou também pra gente falar Nas jaquetas Que também é muito forte no Sul A parte de couro na jaqueta O estilo perfeita Mas tá numa releitura completamente diferente É bem motoqueiro Bem punk Toda detalhada E o importante disso É aquela que a gente visse Com uma calça bem fashion Então você tem a jaqueta Que é esportiva E você tem a calça Que é fashion Valdemar recebendo a gente Há muitos anos Aqui no Camarim Aliás, 15 anos de moda 15 anos de São Paulo Fashion Week Você tá aí desde o início 15 anos Primeiro Morumbi Fashion Depois São Paulo Fashion Week E antes Dois desfiles Um na Adrenalina É um estúdio de cinema Eu comecei com o tio Quando o Zafir desfilou Todo de branco Você lembra disso? Então Esse é o grande E lá naquele tempo Era 120 referências Desfilava homem e mulher Na hora que entrava os homens O cenário mudava Hoje não A gente tá aqui com 38 looks Bem DNA da marca Oferecendo pra Gaúcha Um produto maravilhoso Vamos pra Passarela Iodse Outro e Inverno 2011 Obrigado Valdemar Um grande abraço pra você Prazer em ver Um grande abraço pra você 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 Eu falava com a Maria João Um tempo atrás O Iodse de modo geral O Iodse de modo geral O apoia vocês lá É, a gente tá sempre vestindo Iodse lá no programa Do Amaury E assim eu adoro As roupas caem super bem Eu me sinto muito Como é que tá indo Como é que tá indo Esse trabalho de repórter É o que ele era o meu É o que ele sempre queria É o que ele sempre queria É o que ele sempre queria É muito bom, porque as palhaçadas que ele faz em casa, ele faz lá no palco. E é ele mesmo, é super natural. Então, acho por isso que faz tanto sucesso. Para a gente encerrar, a Fashion Week está completando 15 anos de moda. E você, desde que namorava o Rodrigo, me lembro muito bem de você se frequentar. É, a gente está junto há 13 anos. E a gente adora, a gente curte muito. Sempre que a gente pode, a gente acompanha. Está aqui prestigiando os estilistas. Eu acho que o Brasil, os estilistas brasileiros estão com tudo. Está fazendo muito sucesso também. Com tanto artista, tanta gente, celebridades internacionais vindo para cá. Então, acho que é isso. Acho que o Brasil está de parabéns e o Fashion Week continua brilhando cada vez mais. Vera Viel, parabéns pelo sucesso do esposo. O teu também não é Maurique. Vá longe essa união que é muito bonita. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigado, Vera. Vem. 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 Galisteu Nenhoz, dá um look na Adriana. Olha, eu te conheço há anos, já te vi magrinha. Como é que foi essa transformação toda de corpo até ganhar o bebê? Ah, não é fácil, né? É uma transformação, por isso que eu falo, que a gente tem que estar bem disposta e com bastante vontade e sem neurose. Eu li alguma coisa que até eu busco, como cresceu do tamanho. É, não, tudo acontece, né? Não é só essa transformação física. Existe uma transformação real, psicológica e é maravilhoso. É a melhor transformação da vida. A gente esteve no camarim já com o sogro, mostramos os saltos dourados, fetiche, brincamos que era a tua cara. Ah, eu vou lá, tô louca pra ver, né? Adriana, o que a gente pode esperar além de mãe, de projetos pra esse ano? Não, eu tenho o meu trabalho no teatro, tem a televisão que daqui a pouco eu tô de volta, eu preciso entrar. E eu espero não parar, espero que esse ano de 2011 seja um ano de muito trabalho. Pra encerrar, o inverno, o que que tira mais do verão? Ai, no inverno eu tenho uma preguiça, não tenho vontade nem de sair de casa, porque eu sou do verão, né, gato? Então, assim, ai, eu adoro verão, eu adoro, não tenho problema, fico suando, falo, tá ótimo. Agora, é inverno, eu tenho uma preguiça, tenho que pôr aquele monte de coisa. Ai, chato o inverno, eu não gosto. Apesar de todo mundo achar mais elegante, e é mesmo, nós nos vestimos melhor, porque todo mundo põe um casaco em cima, fica todo mundo mega elegante. Mas eu prefiro o verão. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.